Eu odeio música quando ela me deixa sozinho E depois ainda chega pra me consolar Eu odeio música quando ela me acha bonzinho Quando tudo que eu quero na vida é rosetar Eu odeio música quando ela me confunde com o vizinho Dizendo vocês são todos iguais e eu só quero dançar Eu odeio música quando ela é o óbvio do povo E a gente vê que dali não sai nada de novo Eu odeio música quando ela é tão entre aspas sofisticada Que não parece com ninguém, não cheira, não fede nem nada E dizendo o contrário eu vou terminar Pois eu adoro música porque ela vem pra me libertar